Essa minha roupa é um pinto Ia ser um pinto, mas aí você não ia levar pra casa Não, eu sou foda A gente fez um trabalho pra você Nossa, é seu presente? Isso foi dessa, não foi? É que eu não vou avisar o dia do meu aniversário Eu vou comprar uma bunda inscável pra você Gostou? Adoro